e chamando os animais tudo aqui ó ó e aí rapaziada então tem aqui um gente que chegou aí fazer um review ver como é que é vou falar um pouco dos marcadores é isso e aí 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 o ambiente aí rapaziada começando aí as luvas que eu pedi pra bater um bagulho aí pra usar agora sim então ó eu pedi esse essa tinta aqui de um litro eu não usei ainda esse nero de inferno aí porque tava mais barato eu nunca usei vamos ver como é que é parece que é boa vou fazer um teste depois vou encher os marcadores que eu tenho vazio aqui e a gente vê qual que é esse aqui eu vi o o Wackman usando e imagino que deve ser bom né e vamos ver deve ser da hora né ó da hora vou usar pra fazer refil na UniPX30 porque é uma chrome que eu tenho mas já acabou a tinta aqui tem pontas de marcador pra ter refil porque daí dá pra só encher o marcador com a tinta e não precisa ficar comprando o marcador de novo né o grog cutter 15 15mm liquid chrome esse aqui na real eu já tinha botei aqui dentro só pra aparecer no vídeo também porque ele tá novinho esse aqui é muito da hora mano esse aqui ó ele tem essa ponta chanfrada tinta parece ser de muita qualidade não usaria o da grog ainda com a tinta deles é da hora massa esse aqui vai dar pra estralar umas tagzinhas legal na rua esse aqui é o clássico corretor que vocês podem comprar aí no brasil é um pouco caro aqui é bem barato de comprar 70 centavos na real do euro já dá pra comprar um packzinho com dois desses aqui eles ficam um efeito bem legal dá pra fazer um um traço da hora e eu curto usar em alguns lugares é bom sempre com preto daí dá bastante destaque mais contraste né esse aqui é o street dabber clássico que eu sempre uso 10 milímetros a ponta aqui já tá um pouco zoada porque eu uso muito esse aqui sempre vou fazendo refil e usando ele de novo eu curto muito esse aqui esse tamanho é muito da hora tem essa aqui open touch de 2 milímetros que eu tenho usado bastante nos últimos vídeos ela é muito da hora porque essa ponta aqui não estraga cara não estraga mesmo da sakura sakura tem uma qualidade muito foda muito foda mesmo e eu curto bastante usar esse aqui cara ele fica muito legal também dá um contraste muito massa nos lugares com preto e é muito bom agora os materiais da uni vou pegar todos aqui que eu pedi alguns já tinha o chrome mas eu vou pegar tudo aqui ó eu pedi um branco preto e um dourado e um preto novo aqui que agora eu vou fazer refil que o outro tinha cagado meu vou fazer um refil nesse aqui depois com essa liquid chrome aqui ó vou botar nesse unipaint esse aqui ó deixa eu abrir isso aqui esse aqui vocês já conhecem né eu sempre uso a ponta aqui eu troquei de lado tá ligado porque essa ponta aqui ela dura muito tempo mas a minha já tava bem zoada aí eu virei aqui ó vocês podem sempre virar tá ligado e ela fica novinha e depois eu vou fazer o refil essa aqui é outra dessas que no caso tá novinha deixa eu abrir ela aqui tá novinha ó essa é a ponta dela chanfrada e a outra é a ponta redonda round tip chisel chisel tip cara ela não vem cheia nunca vem cheia esses da unipaint elas vêm bem leves sabe mas elas duram por muito tempo a tinta muito uma tinta muito forte que fica por muito tempo no local então é um dos meus marcadores favoritos de usar aí ó olha aí ó rapaziada deixa eu fazer um negócio aqui é nessa coisa de papel aqui não dá pra fazer direito mas enfim marcador muito da hora agora esse aqui eu nunca tinha usado nunca tinha comprado da Hand Mixed porque é muito caro mas eu curti muito essa combinação de cores e eu quis dar um teste aí pra vocês também ver como é que é esse marcador porque ele é muito conhecido esse aqui é do It's a Living ele faz umas caligrafias no Instagram se vocês quiserem dar uma conferida o trabalho dele é muito foda e é isso né dar uma testada depois nesse aqui é tinta sólida isso aqui eles cortam e vão combinando várias cores juntos e é isso depois a gente vai dar um teste nesse aqui esse aqui eu já usei em vídeos também mas ele é um com uma ponta de metal então ele ó eu consigo escrever em qualquer superfície até que na pedra tá ligado porque ele simplesmente não estraga a ponta deixa eu ver o que tem aqui ainda tá quase acabando já então peguei esse aqui 2 euros ou 1 euro pra fazer uns adesivos porque ele tem uma ponta chanfrada bem pequena e ele é pra fazer com os permanentes stickers da Montana mas eu vou usar com os da Forever Stickers né esse aqui é o outro grog cutter de 8 milímetros agora com a ponta chanfrada também é a mesma coisa que aquele só que é um menorzinho esse aqui é mais fácil de levar no bolso você vai dar um rolê né Death Black pretão né feito na Itália da hora os materiais da grog são muito bons nunca tinha usado mas não na real aqui eu não sei se é bom né nunca usei mas parece que é muito bom né parece que é de qualidade vamos ver depois eu vou fazer um review deles e agora aqui dois vazios que eram estavam bem baratos estavam com desconto no site e eu vou dar um teste depois esse aqui é um com a ponta meio redonda aqui ó da hora essa ponta parece ser bem resistente depois eu já vou encher com aquela tinta aqui ó e a gente vai ver qual que é tem esse aqui menor que é com a ponta chanfrada só que faz um barulhão essa porra aqui hein ó esse é de 4 a 8 milímetros e esse aqui é de 10 milímetros 4 a 8 porque se eu não me engano você pode pegar e virar aqui o agulho ó você pode virar a ponta é sei lá deve ser isso não sei dá um pão aí pra mim dar pro pato por favor ei ei chega aí vem pra cá vem pra cá vem pra cá que é nóis e é isso rapaziada agora então eu vou encher esse aqui esse aqui com o preto e vou encher esse aqui da Unipaint com esse liquid chrome bora ver como é que é então vou testar com esse aqui primeiro ah de boa vamos ver como é que vai ser aqui dentro tem que tirar esse bagulho aqui aí deu boa tá vazio mesmo ah depois eu vou abrir esses aqui também esqueci mas é isso vamos ver vamos encher esse aqui e fazer o teste não vou encher até o final quase lá e agora botar uma ponta aqui aí foi agora sim tá cheio nunca senti um Unipaint assim cheio agora vai durar bastante vamos ver só que não é a base de óleo nessa tinta ali eu acho mas deve ser da hora também eu tenho refio pra essa ponta mas eu vou testar ela um pouco assim é parece ser da hora bom essa tá cheia então agora vamos botar o preto dentro dessas duas aqui deixar essa de lado vamos encher a primeira primeira pequena bem fácil mesmo mecanismo esse aqui dá o pumpzinho ali tem o a ponta ó simples esse pequenininho tirar dessa tinta botar esse bagulho pro lado aqui e caiu a bolinha hein cadê tá vendo ali essa bolinha é do do marcador é de vidro eu acho essa bolinha aqui ó tava dentro do marcador pra mexer a tinta pico da hora aqui também né pra ficar de boa fazer um review aí pra vocês dar um pouco da minha opinião do que eu gosto de usar caralho que cheiro forte de acetona e é isso aí vamos ver tinta bem diluída bem líquida cai um pouquinho mas faz parte né carai sujou tudo aqui agora botar esse aqui dá uma vazadinha normal sujar o marcador todo já mesmo o cara não fica sujo não fica limpo nunca e é isso depois a gente testa esse aqui também que esse tem a ponta chisel também é da hora parece ser bem resistente essa ponta tomara que sim agora vamos encher o outro maior que tá aqui também tirar isso aqui tem a bolinha de metal lá também ó metal não de vidro lá também tem um litro aqui ó tinta negro inferno aí ó tá cheio deixa esse bagulho aqui quase que deu boa hein mas vazou um pouquinho ainda e dale deixar bem fechado e é isso tentar dar uma secada aqui pra não ficar muito consistente essa tinta ali depois eu me cagar todo opa aí pra dar uma limpadinha no no squeezer no marcador na verdade né porque esse aqui não é squeezer squeezer são aqueles ali tipo street dabber squeezer que ele tem a ponta mais mais sensível não dá pra fazer em qualquer lugar e e basicamente é isso então eu só tenho que abrir mais esses ali vou fechar essa essa aqui né que já enchemos o da unipaint que depois eu vou dar uma testada na rua pra ver como é que vai ficar essa tinta aqui né se ela é da hora ou não da montana liquid chrome fechar essa tinta aqui parece que ela vai escorrer bastante mano porque ela é bem líquida tá ligado bastante acetona mas eu acho que é da hora vamos dar um teste depois né e agora esse aqui também tirar o plástico aí esse aqui é o px20 ele tem 2.2 a 2.8 milímetros ela é um pouquinho menor assim porque ele resiste muito tá ligado essas pontas aqui do unipaint eles duram muito porque são todos a base de óleo e agora vamos abrir o resto ver como é que é não sei se eu vou fazer uma edição aí de abrir um marcador e mostrar as tags que eu faço com ele ou se eu vou abrir todos agora e depois eu boto as tags mas eu vou tentar fazer um vídeo da hora aí pra vocês demorou esse aqui também é da hora e é isso rapaziada agora vamos pra rua depois né ver como é que fica isso aí testar essa tinta aqui ver como é que é essa liquid chrome e é isso rapaziada tamo junto tentar fazer uma uma thumbnail aqui e é rapaziada é isso aí tamo junto cara tem que bater uma larica também né faz parte isso que é importante né pregos isso que é importante cara da hora família gratidão bom